Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo desse tapete, que ficou muito lindo, e eu vou passar para vocês aqui a videoaula completinha dele. Antes de iniciar, eu quero convidar todos que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativa também o sininho das notificações no modo todos, para assim toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal, você ser notificado logo do primeiro. Deixa também aí o teu joinha e o teu comentário, que é muito importante aqui para o nosso canal. Então, pessoal, hoje eu vim trazendo aqui para vocês esse passo a passo maravilhoso, um tapete muito fácil de ser confeccionado e fica muito bonito. Eu vou passar para vocês agora o tamanho que ele ficou e o peso também. O meu tapete, da pontinha aqui, ó, do picô, até aqui o finalzinho, esse aqui ficou com 70 cm, ó, certinho, da pontinha do picô até a outra. E de largura, ó, da pontinha do picô, até aqui o finalzinho, ficou com 49 cm de largura. Eu achei que ficou um tamanho ótimo. Agora, eu vou passar para vocês o peso e a listinha de material. Ele ficou aqui pesando 321 gramas aí de barbando. Para confeccionar o meu tapete, eu vou utilizar os barbando crochética na cor cru. Essas cores aqui são as cores da base do nosso tapete. Então, eu vou utilizar o cru, fio 6, vou utilizar o lilás, fio 6, também da crochética, e vou utilizar a cor bordô, também da crochética. Então, essas 3 cores são as cores que eu vou utilizar para a base do tapete. Para fazer aqui a nossa flor, que já está prontinha, então, a gente também vai precisar de uma flor dessa. Essa flor já tem passo a passo dela aqui no canal, e eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, e também fixada no primeiro comentário, para vocês encontrar com mais facilidade. Também eu vou deixar ela passando bem aqui nesse card, só vocês clicar em cima, que vocês já vão diretamente lá produzir essa flor. Então, a gente vai precisar de um square desse aqui prontinho. E as cores que eu utilizei para fazê-la aqui foi barbando na cor branca, fio 6, utilizei o bordô, fio 6 também. E para essa carreirinha aqui, eu utilizei esse lilás aqui, ó, que é a cor 22, também da crochética. E para fazer as folhinhas, eu utilizei o verde folha na cor 17, que também é da crochética. Pessoal, esses barbando da crochética, se vocês quiserem estar adquirindo eles, eu vou deixar todas as informações aí de contato na descrição do vídeo, para vocês também adquirirem esses produtos. São barbando artesanais super macios, eu super indico aí para vocês. Então, as informações dele, todas as informações de contato, vai ficar aí na descrição do vídeo. Se vocês adquirirem esses barbando, digam que viram aqui no canal da Domingas Crochê. Então, agora que eu passei todas as informações para vocês, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Vamos começar a nossa aula. Eu já tenho aqui o meu square prontinho. Então, olha, vocês fazem o square de vocês desse jeitinho aqui, já com a emenda do verde. E agora, a gente vai começar aqui o nosso tapete. Vou começar aqui com o fio na cor cru. Vou dar uma laçadinha aqui inicial no meu fio. Vou vir bem aqui, olha, nesse primeiro espacinho aqui, intervalinho de lequinho, vou puxar aqui esse fio. Vou subir aqui uma correntinha, duas correntinhas e três correntinhas. Laço a agulha e volto no mesmo espacinho e aqui eu faço mais três pontos altos. Fiz o primeiro, volto no mesmo espacinho. Vou fazer aqui o terceiro ponto alto, volto no mesmo espacinho e faço aqui o quarto ponto alto, ficando desse jeitinho aqui. Fiz aqui os três pontos altos, então, a gente ficou aqui com quatro pontos altos contando com essas três correntinhas iniciais. Então, aqui a gente ficou com quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vão nesse espacinho aqui da frente e aqui eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos dentro desse espacinho. Faço duas correntinhas, venho nesse espacinho aqui da frente e aqui também eu faço quatro pontos altos. Nesse espacinho aqui, a gente tá separando com duas correntinhas, olha. A gente faz quatro pontos altos, separa com duas correntinhas. Quatro pontos altos, separa com duas correntinhas. Duas correntinhas, venho nesse espacinho da frente, faço aqui mais quatro pontos altos. Ficamos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro do leque e aqui eu também vou fazer mais quatro pontos altos. Dois, três e quatro pontos altos, ficando desse jeitinho aqui. A gente fica com um, dois, três, quatro, cinco espacinho de quatro pontos altos e separando aqui eles com duas correntinhas de separação. Aqui, agora, eu vou fazer apenas uma correntinha. Venho aqui, olha, nesse espacinho e aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, ficando desse jeitinho. Faço uma correntinha, venho nesse espacinho aqui da frente e vou fazer aqui mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, venho nesse espacinho aqui da frente e aqui eu vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Reparem aqui, nessa parte aqui, o val, a gente separou com duas correntinhas. Quando a gente vai trabalhar essa parte aqui da lateral, a gente faz apenas uma correntinha de separação. Aqui nesse espacinho eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui nesse primeiro espacinho aqui, ó, do leque, vou fazer um ponto alto aqui. Laço a agulha, venho aqui nesse pontinho baixo, onde a gente emendou aqui um square no outro e aqui eu também faço um ponto alto. Laço a agulha, venho aqui nesse espacinho aqui da frente do leque e vou fazer aqui um ponto alto. Faço uma correntinha, venho nesse espacinho aqui de uma correntinha e aqui eu faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Uma correntinha, venho nesse espacinho da frente e aqui também eu vou fazer mais três pontos altos. E, pessoal, tudo que a gente tá fazendo desse ladinho aqui, a gente vai fazer desse outro lado aqui do mesmo jeitinho. Vou terminar aqui, até chegar aqui com vocês e o outro ladinho a gente vai fazer do mesmo jeito. Vou fazer aqui uma correntinha, ó, passo pra esse espacinho aqui e aqui eu faço três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui nesse espaço, ó, do leque e faço um ponto alto aqui pra ele. Aqui, ó, onde eu prendi com um ponto baixo, eu também faço um ponto alto. Nesse espacinho aqui do leque, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, venho nesse espacinho aqui da frente e faço aqui três pontos altos. Uma correntinha, venho nesse espacinho da frente e aqui eu faço três pontos altos. Uma correntinha, venho nesse espacinho aqui e aqui também eu faço três pontos altos. Terminei aqui, ó, essa parte da lateral todinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha e venho aqui dentro do leque, aqui eu já faço quatro pontos altos. Dois pontos altos, três pontos altos e quatro pontos altos. Então, pessoal, do jeito que eu fiz aqui, essa parte aqui oval, eu vou fazer aqui do mesmo jeitinho. Aqui, agora, eu vou separar com duas correntinhas de separação. Já passo pra esse espacinho e faço aqui os quatro pontos altos. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Bem, chegando aqui dentro desse lequinho, a gente vai fazer quatro pontos altos aqui pra ir. E a gente já volta trabalhando aqui com uma correntinha de separação, ó. Cada espacinho desse aqui, a gente vai fazer três pontos altos, uma correntinha de separação, passo pro próximo espacinho e faz aqui um bloquinho de três pontos altos. Na parte da lateral, a gente separa com apenas uma correntinha. Do jeito que eu fiz desse nadinho, a gente vai fazer por toda essa minha volta. E quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Prontinho, eu vim trabalhando aqui por toda essa minha volta, igual eu falei pra vocês, olha. Cheguei aqui no finalzinho, eu já fiz uma correntinha de separação. Agora, eu vou contar aqui uma, duas e três. Na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, eu já subo aqui três correntinhas. Vem nesse ponto alto aqui da frente, aqui eu faço um ponto alto pra ele. Próximo ponto alto, eu também faço um ponto alto. E nesse último ponto alto, eu faço dois pontos altos junto pra ele. Então, na primeira carreira, a gente ficou com quatro pontos altos. E nessa agora que a gente tá trabalhando, a gente fica com cinco pontos altos. O aumento, a gente fez no último, a gente faz aqui dois pontos altos junto. Duas correntinhas de separação. Vem aqui no bloquinho de quatro pontos altos e vou fazer aqui um ponto sozinho. Vem no segundo ponto alto, faço um ponto alto pra ele. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto. E aqui no último, eu faço dois pontos altos juntos. Um, volto no mesmo lugar e faço mais um, atualizando aqui dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Vem nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto pra ele. No segundo ponto alto, um ponto alto. Terceiro ponto alto, um ponto alto. E aqui no último, eu faço dois pontos altos juntos pra ele. Duas correntinhas. Vou fazer aqui a sequência de três pontos sozinhos. Um para cada um de base. E aqui no último ponto alto, eu faço dois pontos altos juntos. O primeiro, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Duas correntinhas. Vem aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto pra ele. Nesse segundo, eu faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. E nesse último, eu faço dois pontos altos juntos. Um, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto pra ele, ó. Fica desse jeitinho aqui. Aqui, agora, a gente tá com cinco blocos de cinco pontos altos para cada um deles. Três pontos altos sozinhos e dois no último, ó. Um, dois, três, quatro e cinco bloquinhos. Vamos trabalhar agora essa parte aqui da lateral. Agora, eu faço uma correntinha e venho aqui em cima do primeiro pontinho aqui desses três aqui do bloquinho e faço apenas um ponto alto aqui pra ele. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho aqui de uma correntinha e aqui eu faço um bloquinho de três pontos altos. Aqui eu vou construir mais um bloquinho. Uma correntinha. Venho nesse espacinho da frente e aqui também eu vou construir mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Venho nesse espacinho aqui e aqui eu vou construir mais um bloquinho de três pontos altos. Sempre separando por uma correntinha. Venho fazendo aqui os bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, ó. Vim trabalhando aqui, fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Sempre separado por uma correntinha. Cheguei aqui no finalzinho e aqui eu já fiz uma correntinha. Pulo dois pontos, venho aqui nesse último e aqui eu faço um ponto alto pra ele. Faço uma correntinha e já venho aqui, ó. Aqui eu tenho os aumentos, aqui já tá na parte oval. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu faço um ponto sozinho. No segundo, eu faço um ponto alto sozinho. E no terceiro, eu faço um ponto alto sozinho. Já aqui no quarto ponto, eu faço dois pontos altos juntos pra ele. Porque aqui a gente já tá na parte oval aqui do nosso tapete. E, pessoal, do jeito que eu fiz desse ladinho aqui, olha, na parte oval, eu vou fazer aqui do mesmo jeitinho. Três pontos altos sozinho e dois no último. Duas correntinhas de separação, ó. Nesse espacinho aqui, a gente separa com duas correntinhas. Nesse aqui, nesse e nesse aqui. Então, por uma, duas, três, quatro vezes, a gente separa com duas correntinhas. Quando chega nessa lateral, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Igual eu fiz aqui, eu vou fazer aqui do mesmo jeitinho. Uma correntinha de separação, vem em cima do primeiro ponto alto, faz um ponto alto. Do jeito que eu fiz aqui. Uma correntinha de separação, vem aqui, vou construindo aqui os bloquinhos de três pontos altos para cada uma dessas correntinhas. Sempre separado por uma correntinha. Então, dessa forma, eu vou trabalhar por mais essa volta. E quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Prontinho, eu vim trabalhando aqui por mais essa volta. Cheguei aqui no finalzinho, e aqui eu já fiz uma correntinha. E vim aqui no último ponto alto, aqui do bloquinho de três pontos altos. E aqui eu fiz um ponto alto para ele. Aqui eu faço uma correntinha, e vou contar uma, duas e três. Nessa terceira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu já subo uma, duas e três correntinhas. Vim aqui no segundo ponto alto, e faço um ponto alto para ele. Próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. No quarto ponto alto, eu faço mais um ponto alto. E nesse último, eu faço dois pontos altos juntos. Fiz o primeiro, volto no mesmo lugar, e faço mais um aqui. Na primeira carreira, a gente tinha quatro pontos altos. Na segunda carreira, a gente ficou com cinco pontos altos. E nessa carreira, agora, a gente fica com seis pontos altos. Quatro pontos altos sozinho, e dois no último. Duas correntinhas de separação. Vem aqui em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto para ele. Próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E vou fazendo dessa forma, até eu chegar aqui no último ponto alto. Terminou quatro pontos sozinho, um para cada um de base. No último, eu faço dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação, e vou trabalhando aqui. Fazendo os quatro pontos altos sozinho, um para cada um de base. E no último ponto, eu faço dois pontos altos juntos. Fiz o primeiro, volto no mesmo lugar, e faço mais um. Ficando desse jeitinho aqui. Duas correntinhas de separação, vem nesse ponto alto aqui, faço um ponto alto para ele. No próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E no último ponto, eu faço dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação. Vem aqui em cima desse primeiro ponto alto aqui, faço um ponto alto para ele. No segundo, um ponto alto. Terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No quarto ponto alto, eu faço um ponto alto. E aqui no último, eu faço dois pontos altos juntos. Fiz o primeiro, volto no mesmo lugar, e faço aqui mais um. Vai ficando desse jeitinho aqui. Faço uma correntinha de separação. Vem aqui em cima desse ponto alto, e faço um ponto alto para ele. No espaço aqui de uma correntinha, eu faço dois pontos altos. Fiz o primeiro, volto no mesmo lugar, e faço aqui o segundo. Vai ficando desse jeito aqui. Uma correntinha. Vem aqui nesse espacinho aqui de uma correntinha, e aqui eu faço três pontos altos. Uma correntinha. Vem aqui nesse espacinho aqui, e vou construir mais um bloquinho de três pontos altos. E, pessoal, essa volta aqui, não tem erro. Quando chegar na parte oval, a gente vai fazer igual a gente fez aqui, do mesmo jeitinho. E na lateral, a gente vai trabalhar desse jeito aqui, ó. Nesse pontinho alto aqui, que é o último, a gente faz um ponto alto pra ele, ó. Aqui que eu comecei, eu fiz um ponto alto. Vem aqui no espacinho de uma correntinha, e fiz dois pontos altos. Separando sempre com uma correntinha. Aí, a gente vai trabalhando os bloquinhos. Chegando aqui, a gente faz dois pontos altos. Junto aqui pra esse espacinho de uma correntinha. E um ponto alto em cima desse aqui. Uma correntinha de separação, e já começa a trabalhar aqui a parte oval. Chegando aqui nesse ladinho aqui, ó. Nessa outra lateral, do mesmo jeitinho. A gente vai fazer uma correntinha de separação. Vem aqui em cima do ponto alto, e a gente faz um ponto alto pra ele. Nesse espaço de uma correntinha, a gente faz dois pontos altos. Nesse primeiro aqui. Faz uma correntinha, passa pra esse intervalinho de uma correntinha. E faz um bloquinho de três pontos altos. Aí, a gente vem trabalhando aqui os bloquinhos de três pontos altos. Separado por uma correntinha. Até chegar aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Prontinho, terminei aqui mais essa carreirinha. Vim trabalhando, ó. Igual eu falei pra vocês, fazendo os bloquinhos aqui na lateral. Cheguei aqui no finalzinho, eu fiz uma correntinha. E vou contar aqui, ó. Uma, duas e três. Na terceira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo. Aqui, agora, eu faço três correntinhas. Vão no segundo ponto alto, e faço um ponto alto pra ele. E vou caminhar aqui, fazendo um ponto alto pra cada um desses aqui, até eu chegar no último. Então, eu vou ficar aqui no total de cinco pontos altos sozinhos, ó. Contando com as correntinhas iniciais. E no último, eu faço dois pontos altos junto pra ele. Um. E dois pontos altos junto. Faço uma e duas correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto pra ele. Segundo ponto, um ponto alto. Terceiro ponto, um ponto alto pra ele também. No quarto, um ponto alto. E no quinto aqui, eu faço também um ponto alto, ó. Ficando desse jeito. Chegando aqui no último, eu faço dois pontos altos junto pra ele. E vou trabalhando dessa forma, até eu chegar aqui no finalzinho. Né? Nesse espacinho aqui, ó. A gente vai separando com duas correntinhas de separação. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Sempre no último, a gente faz dois pontos altos junto. Prontinho. Trabalhei aqui por essa parte oval do tapete. Cheguei aqui agora, ó. Terminei aqui o último bloquinho. E aqui, eu vou fazer uma correntinha. Venho em cima desse primeiro ponto alto aqui. E faço um ponto alto aqui pra ele. Faço uma correntinha. Pulo esses dois pontos. Venho aqui, olha. Nesse intervalinho de uma correntinha. E já construo aqui um bloquinho de três pontos altos. Essa carreira que a gente tá fazendo aqui. Ela é igual essa que a gente, ó. Fez aqui, ó. Do mesmo jeitinho que a gente fez essa carreira. A gente vai fazer essa aqui. Então, reparem que essas carreiras são carreiras intercaladas. Uma hora a gente vai terminar com um ponto apenas. E depois a gente termina com um bloquinho de três pontos altos. Vai intercalando. Esse eu terminei com um bloquinho. Esse aqui eu terminei com um ponto alto. Esse com um bloquinho. Esse com um ponto alto. A próxima carreira que a gente for fazer vai ser igual essa daqui. Vai terminar com um bloquinho. Então, olha. Desse jeitinho aqui. Eu vou trabalhar por nove carreirinhas. Desse jeitinho aqui que eu tô fazendo pra vocês. A gente vai intercalando. Quando a gente terminar as nove carreirinhas. A última carreira aqui. Vai ficar com um bloquinho de três pontos altos. E os aumentos aqui dessa parte oval. Vai continuar do mesmo jeitinho. Ponto alto em cima de ponto alto. E sempre no último a gente faz dois pontos altos pra ele. Aqui nesse espacinho. Nesse aqui. Nesse e nesse aqui. A gente vai separando com duas correntinhas de separação. Então, por quatro vezes nessa parte oval. A gente separa com duas correntinhas. Quando termina a parte oval. A gente já começa aqui, ó. Na parte da lateral. Trabalhando apenas com uma correntinha de separação. Então, desse jeito aqui. Intercalando os bloquinhos. Eu vou trabalhar até eu completar as nove carreirinhas. E quando eu terminar as nove carreiras. Eu volto aqui com vocês novamente. Prontinho. Terminei aqui as nove carreirinhas. Olha. Ficou certinho. Nessa parte aqui, olha. Dos aumentos. A gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze pontinhos. Nessa parte aqui dos aumentos. Em cada bloquinhos desse aqui, olha. Em cada um desses cinco blocos. A gente ficou com doze pontos altos para cada um deles. E aqui o restante ficou com nove carreirinhas certinho. Agora, a gente vai cortar aqui esse barbânico. Cortar ele aqui. Puxa aqui essa linhazinha aqui pra frente. Depois, venha com minha agulha aqui de trás pra frente. No segundo ponto alto. E leva esse fiozinho aqui pra trás. Desse jeitinho. Agora, a gente vai trabalhar uma carreira com essa cor aqui lilás. Então, venha aqui em qualquer um desses bloquinhos aqui, olha. Sem qualquer um espacinho desse aqui de uma correntinha. E vou subir aqui um, uma correntinha, duas correntinhas e três correntinhas. Laça aqui a minha agulha. Venha aqui neste ponto alto da frente, faço um ponto alto pra ele. Laça a agulha. Venha aqui no segundo ponto alto, faço um ponto alto pra ele. No próximo ponto alto, um ponto alto. Venha aqui no espaço de uma correntinha e faço um ponto alto. Em cima deste ponto alto, eu faço um ponto alto. E vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui nesse último do aumento. Então, vou fazendo aqui um ponto alto para cada um desses de base. Pessoal, essa cor é muito bonita, essa cor lilás. Olha que linda. Então, vou trabalhando aqui, fazendo um ponto alto. Até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui, olha. E nesse último ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Fiz o primeiro, volto no mesmo lugar e faço aqui o segundo ponto alto. Nesse espacinho aqui de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos pra elas. E aí, eu vou continuar. Ponto alto em cima de ponto alto, agora que a gente já chegou aqui no aumento. E quando chegar no último aqui, eu faço dois pontos altos juntos. Então, pessoal, essa carreira aqui não tem segredo. É uma carreira bem fácil de ser confeccionada. Aqui, a gente vai trabalhar apenas ponto alto em cima de ponto alto. Então, onde tiver um ponto alto, a gente vai fazer mais um. E para cada espacinho desse aqui de uma correntinha, a gente vai fazer um ponto alto para cada uma delas. Nessa parte aqui oval, a gente vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. E no último, a gente sempre vai fazer o aumento. Como essa parte aqui, ó, por esses quatro blocos aqui, a gente separou com duas correntinhas. A gente vai fazer dois pontos altos na parte oval aqui no espaço de duas correntinhas. Quando tiver duas correntinhas, a gente vai fazer dois pontos altos. E aqui no espaço de uma correntinha aqui da lateral, um ponto alto apenas. Sempre obedecendo os aumentos. E onde tiver ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto para cada um deles. Então, dessa forma, eu vou trabalhar por toda essa minha volta. E quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Prontinho, vim trabalhando aqui por toda a minha volta. Igual eu falei pra vocês, ó, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E sempre obedecendo aqui os aumentos. Cheguei aqui no finalzinho e aqui eu vou contar aqui essas primeiras correntinhas. Olha, uma, duas e três. Na terceira correntinha, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. E vou cortar aqui esse fiozinho. Cortei aqui o fio, agora eu puxo ele aqui pra frente. Venho com minha agulha aqui de trás pra frente no segundo ponto alto. E trago esse fiozinho aqui pra parte de trás. Ó, pros arrematos da peça, fica tudo aqui. Agora, a gente vai trabalhar com o fio na cor cru novamente. Então, eu vou vir bem aqui, ó. Depois aqui dos aumentos, eu vou vir neste primeiro ponto alto aqui, olha. E vou puxar aqui essa laçadinha inicial. Puxei aqui, agora eu vou subir uma e duas correntinhas. Vou laçar aqui a minha agulha e vou voltar aqui no mesmo espacinho por uma vez. Laço a agulha e volto no mesmo espacinho pela segunda vez. Laçada na agulha e volto no mesmo espacinho pela quarta vez. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui, olha, sete laçadinhas na agulha, contando aqui com essas duas correntinhas que a gente iniciou. Agora, eu laço aqui a agulha e fecho todas essas alcinhas de uma única vez. E aqui, agora, eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Fiz as quatro correntinhas. Eu vou vir bem aqui, laço a agulha, vejam, no segundo ponto alto, ó. No segundo ponto. Puxa a agulha por uma vez, ó. Puxa a linha por uma vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela segunda vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela terceira vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela quarta vez. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, eu laço aqui a minha agulha e fecho todas essas alcinhas de uma única vez. E aqui, olha, eu fiquei com duas alcinhas na agulha. Laço aqui o meu fio e fecho aqui essas duas laçadinhas. Aqui vai ficando, a gente vai formando aqui os pontos puff. Ó, vai ficando aqui quatro, quatro pontinhos fechados de uma única vez que vai formando aqui esses pontinhos puff. Agora, eu faço duas, três correntinhas. Eu pulo um, dois pontinhos altos, venho aqui no terceiro e prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, eu subo aqui três correntinhas novamente. Pulo um, dois pontinhos, venho aqui no terceiro e prendo com um ponto baixo. Subo novamente aqui três correntinhas. Pulo dois pontinhos, venho aqui no terceiro e agora aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Repetição. Vou vir aqui, vou laçar a minha agulha e vou vir aqui no mesmo intervalinho por quatro vezes, ó. Laço a agulha, volto no mesmo lugar, ó. Laço a agulha, volto aqui no mesmo espacinho. Agora, eu laço a agulha e fecho aqui tudo de uma vez só. Fica duas alcinhas na agulha, laço aqui e prendo com um ponto baixo. Agora, eu subo quatro correntinhas. Volto aqui no segundo ponto, olha. Vendo esse próximo ponto aqui, vou fazer a mesma repetição. Trago a linha por uma primeira vez, ó. Volto no mesmo espacinho. Trago a linha pela segunda vez. Volto no mesmo espacinho pela terceira vez. E volto no mesmo espacinho pela quarta vez. Laço aqui a agulha e fecho todas essas alcinhas de única vez. Ficamos com duas alcinhas na agulha. Laço aqui, ó. E fecho aqui essas duas alcinhas. Faço novamente três correntinhas. Vou pular esses dois pontinhos altos, venho aqui no terceiro e prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas. Pulo dois de base, venho aqui no terceiro e prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas. Pulo esses dois pontinhos, ó. Um, dois, venho aqui no terceiro e vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Ó, laço a agulha e venho aqui nesse ponto alto por uma vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela segunda vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela terceira vez. Laço a agulha e trago aqui o fio pela quarta vez. Agora, eu laço aqui a minha agulha e fecho todas essas alcinhas de única vez. Fica duas alcinhas na agulha. Fecho aqui, ó. Com um ponto baixo. Agora, eu subo três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto alto e vou fazer a mesma repetição. Volto no mesmo lugar por quatro vezes, ó. Só laço a agulha e volto no mesmo lugar. Agora, eu laço a agulha e fecho aqui todos esses pontos de uma única vez. E fecho aqui, ó. Com um ponto baixo. Fica desse jeitinho aqui, ó. Eu vou trabalhar com vocês até chegar aqui. Pra gente dar sequência aqui ao nosso trabalho, ó. Vou fazer três correntinhas. Vou pular dois de base. Venho aqui no terceiro e prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas. Pulo dois de base. Venho no terceiro e prendo aqui com um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vem aqui no terceiro. Puxo o fio por uma vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela segunda vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela terceira vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela quarta vez. Agora, eu fecho todos eles de uma única vez. Fica duas alcinhas na agulha e agora eu fecho aqui, olha. Faço quatro correntinhas. Venho nesse ponto aqui da frente por uma vez, ó. Volto no mesmo lugar, trago o fio. Volto no mesmo espacinho, trago o fio. E volto no mesmo espacinho pela quarta vez e trago o fio novamente. Agora, eu laço aqui, ó. E fecho todas essas alcinhas de uma única vez. Fica duas alcinhas na agulha e fecho aqui, olha. Agora, eu faço três correntinhas. Pulo a dor de base, venho aqui no terceiro e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo a dor de base, venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixo. Vai ficando desse jeitinho aqui nessa lateral. Faço três correntinhas. Pulo esses dois de base, venho aqui onde eu comecei com as correntinhas. Trago o fio por uma vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela segunda vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela terceira vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela quarta vez. Agora, eu laço aqui a minha agulha e fecho aqui todas essas alcinhas de uma única vez. Fica duas na agulha, fecho aqui com um ponto baixo. Fica desse jeitinho. Faço quatro correntinhas. Venho aqui no segundo ponto alto. Trago o fio por uma vez. Laço a agulha e volto no mesmo espacinho pela segunda vez. Pela terceira vez. E volto no mesmo lugarzinho pela quarta vez. Agora, fecha aqui essas alcinhas. Fica duas alcinhas na agulha e fecha aqui novamente. Ó, galera, vai ficando desse jeito aqui. Aqui a gente já fez um intervalo de cinco pontos puff, ó. Cinco bloquinhos dos pontos puff. Aqui, agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Pulo o dor de base, venho aqui nesse pontinho, no terceiro. E faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Vou pular um, dois, venho aqui no terceiro e prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas. Pulo o dor de base, venho aqui no terceiro por uma vez. Ó, trago o fio por uma vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela segunda vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela terceira vez. Laço a agulha e volto no mesmo lugar pela quarta vez. Agora, eu laço aqui a minha agulha e fecho todas essas alcinhas de única vez. Fica duas alcinhas na agulha. E agora, eu fecho aqui essas duas alcinhas com ponto baixíssimo. Fica desse jeitinho. Vamos fazer mais uma vez, ó. Quatro correntinhas. Venho aqui nesse espacinho, ó, no ponto alto da frente. E aqui, eu vou fazer a mesma repetição. Vou fazer aqui mais um ponto puff. Nessa parte que eu vou agora, a gente vai trabalhar aqui uma diminuição pra poder ficar certinho. Agora, eu faço, ó, três correntinhas. Pulo a dor de base, venho aqui no terceiro e faço um ponto baixo. E a partir de agora, até chegar aqui no finalzinho, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou fazer três correntinhas. E aqui, nessa alcinha, eu só vou pular um ponto alto, ó. Pula um, vem aqui e passa aqui, ó, no segundo. Prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas. Pulo dois e venho aqui no terceiro e vou fazer aqui um bloquinho do ponto puff. Quatro correntinhas. Agora, eu venho aqui no ponto da frente e vou fazer aqui mais um pontinho puff. Faço três correntinhas. Pula um, dor de base, venho aqui no terceiro e prendo com um ponto baixo. Agora, eu subo três correntinhas, pulo apenas um ponto, venho aqui no segundo e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Pula dois e venho no terceiro e vou fazer a mesma repetição. De mais um pontinho puff. Faço quatro correntinhas. Venho aqui nesse espacinho da frente, ó, no ponto alto da frente e vou fazer a mesma repetição. Então, dessa forma que eu tô fazendo aqui nessa parte oval, ó, deixando aqui. Esse é um pontinho alto aqui, ó, de separação de um pontinho baixo para o outro. Eu vou vir trabalhando dessa forma até chegar aqui, ó, neste pontinho alto, que é o último ponto alto aumento. Quando eu chegar aqui nesse último ponto alto, eu vou ficar com um ponto baixo bem em cima dele, ó. Vai ficar com esse pontinho baixo aqui, bem aqui em cima dele. Então, vai ficar com um espacinho de três correntinhas e um ponto baixo aqui em cima desse último ponto alto. Quando eu terminar, que eu chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, eu cheguei aqui, olha, no finalzinho. E aqui eu fiquei com um ponto baixo bem em cima do último ponto alto. Ficou desse jeitinho aqui, olha. Então, vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou pular aqui um, dois pontos altos, venho aqui no terceiro e prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas, pulo a dor de base. E aqui no terceiro, eu começo a fazer aqui mais um bloquinho do ponto puff. Faço quatro correntinhas, venho aqui no segundo ponto alto e vou fazer aqui mais um bloquinho com um ponto puff. Então, pessoal, nessa parte aqui da lateral, a gente vai trabalhar igual a gente fez nessa daqui, ó. Do mesmo jeitinho. A gente vai pulando de dois em dois pontos altos, olha. Não tem erro, faz o lequinho aqui, pula dois. Prende com um ponto baixo, pula dois, faz três correntinhas de separação. E no terceiro, prende com um ponto baixo. Faz dois pontinhos, pula dois pontos altos, faz três correntinhas e faz aqui um pontinho puff. Quatro correntinhas e no próximo, faz aqui novamente um pontinho puff. Bora lá, que eu vou ensinar aqui mais um pouquinho pra vocês, pra não ter erro. Fiz três correntinhas, ó, eu pulo um, dois, venho aqui no terceiro e prendo com um ponto baixo. Faço aqui três correntinhas, pula dois, venho no terceiro e prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas, pula dois, venho aqui no terceiro e vou fazer aqui mais um bloquinho do ponto puff. Então, pessoal, desse jeitinho aqui, eu vou trabalhar até chegar aqui, ó. Quando chegar nesse pontinho, eu volto com vocês. Prontinho, vim trabalhando, ó, fiz aqui o último desenho aqui dos pontos puff. Ficou um bem em cima aqui do primeiro ponto alto dos aumentos e o outro no segundo ponto alto dos aumentos. Desse jeitinho. E essa lateral, a gente vem trabalhando e pulando dois pontos altos, no próximo faz um ponto baixo. Pula dois, no próximo faz um ponto baixo. Pula dois, no próximo faz aqui o pontinho puff. Então, agora eu vou trabalhar igual eu trabalhei dessa outra, nessa parte aqui oval, olha. A gente vai voltar a trabalhar. Faz três correntinhas, pula um, dois pontos altos, venho no terceiro e prendo aqui com um ponto baixo. Subo três correntinhas, pula apenas um, venho aqui no segundo e prendo com um ponto baixo, igual a gente fez na outra parte oval. Faço três correntinhas, pula dois agora, venho aqui no terceiro ponto alto e aqui eu vou fazer um pontinho puff. Um bloquinho com um pontinho puff. Faço quatro correntinhas, venho aqui no segundo ponto e aqui eu vou fazer mais um ponto puff. Faço três correntinhas, pula dois, venho aqui no terceiro e prendo com um ponto baixo. Três correntinhas. Olha, pra prender aqui esse bloquinho aqui do meio, essas três correntinhas, eu vou pular apenas um pontinho alto, venho no segundo e prendo com um ponto baixo. E aqui eu subo três correntinhas, pula dois, venho aqui no terceiro e vou formar aqui mais um pontinho puff. Então, aqui não tem erro. A gente vai trabalhar aqui pulando um pontinho alto apenas, só aqui nesse espacinho aqui, ó, na divisa das três correntinhas. Nesse eu pulei um, ó, fiz isso no segundo e eu já prendi com um ponto baixo. E aqui é normal, depois que faz aqui o pontinho puff, a gente pula dois. Aí, prendo um terceiro com um ponto baixo, faz três correntinhas, pula apenas um ponto alto, venho no segundo e prendo com um ponto baixo. Sobe três correntinhas e pula dois pontinhos alto de base. E aí, a gente volta a repetir a mesma coisa. Então, dessa forma, galera, eu vou fazer isso até chegar aqui no finalzinho. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, eu tô finalizando aqui essa volta e nesse último espacinho aqui, a gente vai pular, ó, um, dois pontos, venho aqui no terceiro e prendo com um ponto baixo. Agora, eu faço três correntinhas, pula um, dois, venho aqui no terceiro e prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas e venho bem aqui, ó, bem em cima aqui do pontinho puff e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo e faço uma correntinha pra travar aqui esse fio e posso cortar aqui esse fiozinho. Fica desse jeitinho. Agora, a gente vai trabalhar com o fio na cor bordô. Então, vou vir bem aqui dentro desse espacinho das quatro correntinhas, vou puxar aqui a laçadinha inicial e aqui eu vou subir uma correntinha, duas correntinhas e três correntinhas. Laço a agulha e volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Laço a agulha e volto no mesmo lugar e faço aqui o terceiro ponto alto. Já tô contando aqui com as três correntinhas que a gente começou aqui essa carreira, ó, que a gente subiu pra dar a altura de um ponto alto. Então, vou fazer aqui no total de nove pontos altos, contando com as correntinhas. Então, vou fazendo aqui os meus nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou fazer mais um pra completar os nove. Fica desse jeitinho aqui, ó, um bloco de nove pontos altos contando com essas três correntinhas aqui iniciais. Então, agora, eu vou fazer uma e duas correntinhas. Venho aqui nesse espacinho aqui das três correntinhas e prendo com ponto baixo. Subo, duas correntinhas. Venho aqui dentro desse espacinho aqui das quatro correntinhas e vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Nove pontos altos. Dois, dois pontos altos, três pontos altos, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Olha, eu fiz aqui os nove pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui no espacinho de três correntinhas e prendo com ponto baixo. E já subo duas correntinhas. Venho aqui nesse espacinho de quatro correntinhas e aqui eu faço nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Então, pessoal, essa carreira aqui é bem facinha. A gente vai trabalhar desse jeito aqui, ó, por toda a volta do nosso tapete. Então, onde tiver aqui essas quatro correntinhas, bem em cima aqui do bloquinho do ponto puff, a gente vai fazer nove pontos altos. Faz duas correntinhas e prendo aqui no espacinho de três correntinhas com o ponto baixo. Sobe duas correntinhas e já começa novamente a trabalhar os nove pontos altos. Então, dessa forma, eu vou trabalhar por toda essa minha volta e quando eu finalizar eu volto com vocês. Prontinho, vim trabalhando aqui por toda a minha volta. Fiz assim, igual eu falei pra vocês, cheguei aqui no finalzinho, eu já fiz duas correntinhas e vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar esse fiozinho, puxa ele pra frente, depois vem com minha agulha aqui, ó, no segundo ponto alto e leva esse fiozinho aqui pra trás. Agora, a gente vai trabalhar com esse fiozinho aqui na cor cru novamente. Então, eu venho aqui, ó, em qualquer um desses primeiros bloquinhos aqui dos nove pontos altos, vou puxar aqui essa laçada inicial e vou subir aqui três correntinhas. Vem aqui neste ponto da frente e faço um ponto alto. No próximo ponto, eu também faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. Nesse próximo, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui contando com essas três correntinhas, a gente ficou no total de cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Laço a minha agulha e volto aqui no mesmo lugar onde eu fiz esse de número cinco e faço mais um ponto alto aqui pra ele. Laço a agulha, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto pra ele. Nesse próximo ponto alto, mais um ponto alto. Próximo, mais um ponto alto. E nesse próximo, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui a gente ficou com cinco pontos altos desse ladinho e cinco pontos altos aqui do outro lado. Com duas correntinhas aqui de separação. Então, laço a minha agulha e eu venho aqui diretamente agora pra cima desse primeiro ponto alto dos nove, olha. E faço aqui um ponto alto. Vou fazer aqui a sequência de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Desse jeitinho aqui. Terminei os cinco pontos altos, eu faço duas correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar onde eu fiz esse número cinco e faço mais um ponto alto aqui pra ele. E vou fazer aqui mais quatro pontos altos pra totalizar aqui os cinco desse lado também. Ó, um ponto alto para cada um de base. Fica desse jeitinho, ó. Laço aqui a minha agulha, venho aqui em cima desse primeiro ponto alto aqui dos nove. Faço uma sequência de cinco pontos altos. Um para cada um de base. Fiz aqui os cinco pontos altos. Eu faço duas correntinhas, volto no mesmo lugar onde eu fiz esse número cinco e faço mais um ponto alto aqui junto. E aqui eu vou descer com pontos altos, ó. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Nesse próximo, mais um ponto alto. E nesse próximo aqui, eu faço mais um ponto alto. Então, ó, vai ficando desse jeitinho aqui. Cinco pontos altos de um lado. Duas correntinhas de separação e mais cinco pontos altos aqui do outro ladinho. Esses dois pontos aqui, eles são feitos juntos. Então, fica quatro pontos altos separados e dois juntos aqui no mesmo espacinho. E quatro pontos altos aqui do outro lado também. Então, pessoal, desse jeitinho aqui, eu vou trabalhar por toda essa minha volta. E quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Prontinho, eu vim trabalhando aqui por toda a volta do tapete. Cheguei aqui no finalzinho, eu prendi com um ponto baixíssimo. E agora, eu posso cortar aqui esse fiozinho. Aí, eu puxo essa lacinha aqui pra frente. Depois, venho aqui com minha agulha de trás pra frente. E levo essa laçadinha aqui pra trás, ó. Fiozinho. Agora, eu vou voltar a trabalhar com esse fio aqui na cor bordô novamente. Então, venho bem aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto aqui. Puxo essa laçadinha e aqui eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Nesse próximo ponto alto, eu também faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixo. E nesse próximo aqui, também um ponto baixo. Venho aqui nesse espacinho de duas correntinhas e faço um ponto baixo. Agora, eu subo aqui três correntinhas. Pego essas duas laçadinhas aqui do ponto, olha. E aqui, eu faço um pontinho picô. Volto no mesmo lugar e faço aqui um ponto baixo. E vou fazendo aqui um ponto baixo para cada um desses pontos altos. Então, vou trabalhando aqui um ponto baixo para cada um deles. Terminei aqui os pontos baixos. Agora, eu laço aqui a minha agulha e vou vir bem aqui nesse primeiro ponto alto aqui, olha. Laço a agulha, venho no primeiro ponto. Puxo aqui essa laçadinha, dou uma alongadinha no fio. Solto duas alcinhas do ponto e fica duas alcinhas na agulha. Laço aqui o meu fio novamente. Venho aqui nesse ponto da frente, olha. No primeiro ponto aqui, na cor bordô. Puxo aqui a laçadinha, dou uma alongadinha. Solto duas alcinhas do ponto e aqui agora, fico com três alcinhas na agulha. Laço aqui a agulha e solto as três de uma vez só. Fica desse jeitinho. Aqui, ó, vou no primeiro ponto alto aqui na cor cru. Faço um ponto baixo para ele. E vou caminhando aqui, fazendo um ponto baixo para cada um desses pontos altos. Então, onde tiver um ponto alto, eu vou fazendo um ponto baixo. Cheguei aqui no espacinho de duas correntinhas, eu faço um ponto baixo. Já subo aqui três correntinhas. Pego essas duas alcinhas do ponto e faço aqui um picô. Volto no mesmo espacinho e prendo com um ponto baixo. E aqui, novamente, eu vou caminhar com pontos baixos até chegar aqui no finalzinho. Vou fazendo aqui um ponto baixo para cada um dos pontos altos. Cheguei aqui no último, agora eu laço a minha agulha. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto. Trago aqui o fio. Dou uma alongadinha, solto duas alcinhas aqui do ponto. Fica duas na agulha. Agora, eu laço aqui a minha agulha. Venho neste ponto aqui da frente, o primeiro ponto alto aqui dos nove na cor bordô. Puxo aqui esse fiozinho. Dou uma alongadinha. Solto duas laçadinhas e fica três na agulha. Agora, eu laço a minha agulha e solto as três de uma única vez. Venho aqui no primeiro ponto alto e aqui eu vou trabalhando um ponto baixo para cada um desses pontos altos, ó. Faço um ponto baixo para cada um deles. Nesse espacinho aqui de duas correntinhas, eu faço um ponto baixo e já subo três correntinhas. Pego essas duas alcinhas do ponto e formo aqui um picô. Volto no mesmo lugar, faço mais um ponto baixo. E aqui, novamente, eu vou tecer aqui trabalhando um ponto baixo para cada um desses pontos altos. Terminei aqui os pontos baixos, eu laço aqui a minha agulha. Venho aqui neste primeiro ponto alto, no último ponto alto aqui dos nove, ó, da cor bordô. Puxo aqui a laçadinha, dou uma alongadinha aqui no fio, solto duas alcinhas. Laçada na agulha, venho aqui no primeiro ponto alto, na cor bordô, puxo aqui o meu fio, dou uma alongadinha, solto duas alcinhas. Fica agora três alcinhas na agulha. Laço aqui o fio e fecho as três de uma vez só. Venho aqui no primeiro ponto alto na cor cru e aqui eu vou trabalhar novamente. Fazendo um ponto baixo para cada um desses pontos altos. Então, pessoal, dessa forma aqui, eu vou trabalhar por toda essa volta do meu tapete. Desse jeitinho que eu tô fazendo aqui com vocês, eu vou trabalhar por toda a volta. E quando eu finalizar, eu volto aqui mostrando pra vocês o resultado da peça. Pronto, eu vim trabalhando aqui por toda a volta do tapete. Cheguei aqui no finalzinho e aqui eu já fiz o último desenho. Desenho, eu vou vir bem aqui, ó, nessa primeira correntinha que a gente iniciou, venho aqui bem no meio dela. Puxo aqui esse fio e prendo aqui com um ponto baixíssimo. E aqui eu posso cortar esse fiozinho. Puxo essa laçadinha aqui pra frente. Depois venho com minha agulha aqui de trás pra frente no segundo ponto alto e levo essa laçadinha aqui pra trás. Os arrematos da minha peça eu vou fazer da seguinte forma. Eu divido aqui esse fio, ele é um fio seis, então, divido em duas partes e três fiozinhos pra cada lado. Venho com minha agulha em qualquer um desses pontinhos aqui, ó. Puxo uma laçadinha e aqui eu dou três nozinhos. O primeiro, o segundo e o terceiro nozinho. E posso cortar esse fiozinho. Todos os arrematos aqui do meu tapete eu vou fazer desse mesmo jeitinho aqui. Se vocês quiserem arrematar aí do jeito que vocês sabem, vocês soubem outro jeito de arrematar, vocês podem ficar à vontade e fazer aí do jeitinho que vocês preferem. Então, dessa forma, eu vou arrematar aqui todo o meu tapete e já volto com vocês. E o resultado aqui do meu tapete foi esse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo. Se vocês gostaram, se vocês ainda não foram inscritos aqui no canal, eu convido a todos vocês a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, pra assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você ser notificado logo do primeiro. Deixe também o teu joinha e o teu comentário que é muito importante aqui pro nosso canal. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus.